E faz a voz, olha o flash, mata esse cara no track, mata esse cara no track Primeiramente eu só peço licença, sabe cê treme quando eu tô presente Mano sabe a chapa já fica quente, eu trago rimas e flã no meu pente Cê é o grafo, mas na verdade cê nunca inovou Sinceramente seu tempo passou, e a sua rima pra trás já ficou Então meu mano, eu te encaixo com forma, sempre te quevo nessa plataforma Tipo um pão, você nunca tem forma, cê quer um formento pra ver se transforma Esse cara falou que eu tô sem forma, falou meu mano, cê não se conforma Esse cara aqui já passou da forma, ele pede licença pra poder ir embora, então pega a visão Falou de pão, cê tá ligado na moral parceiro, chateado, ele é tipo um pão Na prateleira que está mufado Não, não, cê não entendeu, eu trago rimas, nós sempre em brasa Eu não peço licença pra mim chegar, eu peço licença pra esbancar o MC que é da casa Mano cê sabe assim, basta o freestyle do início ao fim Eu já percebi em apenas um segundo que quando você é o MC mais ruim Foi precipitado, por isso mano, no verso cê tá errado Cê já tá ligado mano, que agora eu vou fazendo o freestyle mano, porque eu sou mais preparado Ele falou que vai pedir licença, só que na moral que eu te bato na levada Eu tô te batendo, eu tô craqueando, mas sua licença já foi pirada Ah não, ela não foi inspirada, é que me mano, cê não tem um proceder Toda rádio tá falando que cê tá me batendo, mas eu já falei, é necessário fazer Mano cê sabe, eu só faço assim, cê quer freestyle do início ao fim Cê tá falando que cê vai me bater o microfone, com a sua cabeça eu só faço tim-tim Eu não tô fazendo, eu tô acontecendo, por isso cê apanha, então cê acostuma Ele fala que eu tô falando, mas é pior que eu, ele fala, fala e não faz porra nenhuma Cê tá ligado meu mano, que agora eu vou cumprir o meu papel Eu sou o Gaflou, ele é o Samuel, vai apanhar hoje pro Gabriel Aê família, por onde é de rima? Quem gostou das rimas do Samuel, barulho? Certo, botou pra um, não vota pro outro hein tio, pelo amor de Deus Aê, barulho para Gaflou Certo família, aê, 1x0 para Samuel, certo? Mas aí tudo está perdido, meu mano Gaflou, volta E aí DJ? Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Duas opções, o que é que cês vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Mata ele cara, mata ele cara Demorou, cê sabe que eu tô preparado O primeiro foi bosta, mas bambu deixa de lado Deixa eu ganhar o primeiro, porque esse cara arrombado É que ele veio de longe, não vou deixar embora chateado Cê tá ligado? Então pega esse boi Porque pra você hoje eu falo tchau, não falo oi Aí, meu irmão, cê tá ligado? Cê tá de crochê Mas não passa uma agulha quando cê sempre me vê Ah, cê me deixou vencer no freestyle improvisado Na verdade não deixou, é a desculpa de um fracassado Cê não tá entendendo qual vai ser a situação Deixar de lado é cê chorando com a sua frustração no chão Então não, mano, sabe, vamos fazendo assim Já que é pra bater nesse cara que é mó ruim Cê não tá entendendo no freestyle um trampo minha Que isso aqui é um time, eu tô contando o seu fim Tá ligado na moral que esse cara é vacilão Eu não vou pedir desculpa pro eterno, pede perdão Porque cê tá ligado na moral, menor que dá licença Não é desculpa, eu te bato só com a presença Ah, cê não pede perdão, cê fala de presença Mas eu sou seu pai na batalha, então cê só pede bênção Então o homem não sabe, o freestyle é eficiência Hoje eu te bato só com o pé, no freestyle cê nunca teve crença Tá ligado na moral, por isso cê tá chateado Pensa pai, pega esse frio abençoado Aí cê tá ligado, tá avulso Esse daqui é o demônio que na batalha eu expulso Cê não expulsa não, no freestyle sem ca.o Que hoje eu vim inspirado, porque o coisa ruim aqui voltou Cê não tá entendendo, no freestyle a noite é crua Que cê veio passar, mas eu tranquei toda essa rua Aí plateia... Terceiro... 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 Certo família, terceiro round, Tio, quem começa? Capron começa, certo? Aí, geral levanta a mão, DJ Puck, solta a knife Vai dançar no seu leão, só tem questão Vai, vai da velha Geral, 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 geral Só tem duas opção, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É só oração Na moral, por isso que esse cara aqui é vacilão Eu não tô tremendo, parceiro, eu tô firmão Aí cê entendeu? Na moral, o que dá na telha Já sua firmeza faz-se igual um prego numa areia Cê tá firmão, mas cê não entende esse improvisado Firme a árvore também tava, até ela encontrar um machado Cê não tá entendendo, no freestyle cê é besteira Cê é firme igual uma árvore, te derruba igual madeira Não derruba nesse verso, cê chave que eu sobrevivo Você veio machado, mas eu te entreguei um livro Aí cê não entendeu o menor aqui, então já passa Aí te amassei, então vira mais uma página Mais uma página, mas cê morre infeliz Eu assinei o seu óbito e tava escrita cis Então meu mano, sabe, não vai se intitular Cê vai ler até um Aurélio pra ter argumento pra mandar Aê, na moral, esse infeliz Se eu morrer fazendo freestyle, morro feliz Aí cê entendeu? Na moral, o que sem vingança Cê vai virar história, o gafrão vira lembrança Morre feliz não, cê não entende o seu arrombado Cê vai morrer perdendo, cê vai morrer com sonho frustrado Cê não tá entendendo qual verso improvisado Cê morrer feliz é só com seu sonho realizado Uau caí Aplausos 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 Obrigado.